salve tropa tá começando aqui mais um vídeo aqui do canal fráticos em games hoje galera tô trazendo aqui tá mostrando a minha conta um nude aí para vocês tropa é já falo que tipo não tem muito skin mesmo eu nunca gastei diamante tipo não sei para quem nunca vou gastar tipo porque eu não vou gastar tipo dinheiro para isso tipo nada contra aqueles que gema conta e uma nada contra absolutamente tipo na minha opinião tipo eu não vou fazer isso tá ligado porque olha só olha só minha skin tropa parece que tipo eu sou gemado mas não sou tipo eu nunca gastei diamante no free fire tipo não é aquela skin mas tipo uma skinzinha que dá para se disfarçar melhor do que nada parece que seja gemado então vou mostrar aqui bem rápido aqui mano vou mostrar as coisas rápido que eu não tenho muita coisa também né só para já falo minha conta não é aquelas coisas tipo não é gemado para mim não é troca tô triste marionete chapéu do cowboy muito louco mas aqui que eu ganhei um chefão de graça troca tudo roupa de graça troca tipo não tem nada de mais nunca gastei diamante aqui ai meu chapeuzinho pra quem sabe meu chapeuzinho raiz cadê aqui chapeuzinho brabo trocai que vou mostrar aqui meus bocal local da marionete muito brabo quem tem ela ó tá de parabéns bocal do ei só quando eu tô gravando esse esse bocal aqui também que é muito chave do do chefão legal aqui também que usava quando eu era iniciante todas as coisas que usa quando era iniciante ó essas coisas aqui eu tô gravando aqui eu vou dar da incubadora samurai fantasma top demais aqui nas aqui da incubadora também chave demais troca então eu contei humilde demais troca não tem tem nada a ver nem conta aqui vamos peitoral tipo não tem muito também só suas coisas aqui nossa esse peitoral do na marionete é muito chave troca e aí eu tenho isso aqui isso aqui também que eu ganhei nossa foi em 2018 foi muito brabo daqui da do sorte royale que eu ganhei na casa do meu amigo negócio do cowboy negócio do cowboy também chave demais daqui do chefão que eu ganhei chave demais também muito braba esse aqui minha fixa esse aqui eu tô gravando aqui aquela hora que eu tava usando o roqueiro essas coisas aqui simples aqui daqui do da incubadora esse daqui também é da hora troca é lembrando tipo eu não tô falando com a minha conta assim tipo nem precisa ficar tipo achando que achando que eu só tô fazendo isso só para vocês ficar com peninha não troca é realmente tipo não sou demais aqui é tudo roupa que eu vou subir de graça tudo mais que eu acho que isso que eu não liguei para mim habilidade entendeu se o cara se o cara tiver uma skin da hora que rodasse é que eu vejo em dia em treinamento mestre em treinamento não joga nada tudo mestre Nutella não dá conta aí os mestres aí então bora lá não tem nenhuma camisa de mestre nunca peguei nessa peguei diamante só a roupinha chave aqui só camisa de ouro ré as calça tipo não tem muita marionete que é zica de mais uma coisa só colocar um pílido aqui ó nossa é muito zica essa esquina essa calça aqui que é top irada só que ela não combina olha lá os papos da incubadora também é zica demais massa eu não wanna break down always feel like I can break now but I never let it take me to the I never give up that was always the plan it's so good you